Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Business Promotion e hoje eu estou aqui com uma profissional incrível e uma amiga especial, é a Paula Pires. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada, querida, o prazer é meu. Paula, você, quem ainda não conhece vai conhecer porque a gente está até aproveitando para colocar você aqui no nosso programa Business Promotion especial, né? O seu trabalho traz para todas as mulheres do nosso grupo e, claro, para muitas mulheres aí da região e do estado de São Paulo, além de beleza, uma ressignificação, né? Um sentimento diferente, que foi uma das coisas que eu senti quando te conheci. Conta um pouquinho qual é o seu trabalho e a construção da sua carreira. Você já nasceu, é, Paula Pires, a especialista em fazer as mulheres ficarem muito mais lindas. Conta um pouquinho, Paula. Não, não foi assim tão fácil, não. Eu venho da área administrativa, é, de alguns anos e chegou num ponto que eu não estava mais feliz com o que eu estava fazendo. E eu procurei outras possibilidades. A minha mãe era cabeleireira e eu, desde pequena, ajudei ela no salão. Então, isso me veio novamente. Então, eu falei, ah, eu vou tentar a área da beleza. E eu comecei a fazer alguns cursos na área e eu caí no mundo das sobrancelhas, né? E alguns anos atrás não era tão, não tinha uma procura tão grande quanto tem hoje, né? E cada trabalho que ia fazendo, eu queria mais e cada técnica que ia surgindo e eu achava lindo. Então, virou uma paixão. Acho que uma profissão, pra ela ser bem feita, primeiro você tem que se apaixonar por ela. Sim. Você fazer com amor e com dedicação. E estudar muito pra realizar, fazer um trabalho bem feito, né? Porque vocês me procuram. Sim. É, pra se realizar, pra aumentar a autoestima. Confiando. É um trabalho sério, que não é um trabalho que vai sair com facilidade há alguns anos. Então, tem que ter uma responsabilidade, né? Então, é isso que eu procuro todos os dias. Mais conhecimento, evoluir cada dia mais o meu trabalho. E eu sei que você estudou aqui, estudou fora. Então, são muitos cursos na área de micropigmentação, é isso? Sim, sim. Eu comecei como design de sobrancelha. E eu entrei na área da micropigmentação. E assim, hoje eu tenho diversos cursos, nacionais e internacionais. Então, de todas as técnicas, né? É tanto olhos, sobrancelhas. Vamos mostrar tudo. É capilar, labial. Ó, pra você que tá nos acompanhando, vamos aproveitar e já vamos colocar na tela, produção. Cada cuidado que ela tem com as clientes, né? As amigas que acabam ficando anos com ela, né? A primeira é a boca, né? Lábios. Lábios. Esse trabalho é um trabalho de micropigmentação labial, né? Essa técnica, ela já tem há alguns anos. Mas, de um ano pra cá, ela tem crescido a procura e até vindo ao conhecimento das clientes. Então, é uma técnica de revitalização, uma técnica de batom. Uma coisa delicada, né? Uma técnica, sim. Uma técnica também de correção. Ah, é verdade. Pra quem tem lábios arrocheados, né? Então, a gente consegue deixar com uma cor de uns lábios saudáveis. Mais saudáveis, né? Isso, natural. Então, é um trabalho muito... Eu, particularmente, eu tô apaixonada, né? Ah, que bacana. Outro trabalho que você faz? Vamos colocar a... Ah, esse é muito importante. É um trabalho de reabilitação, né? Na primeira imagem. Essa senhora, ela tá comigo há dois anos. É uma paciente, né? Ela realizou esse procedimento que não foi bem sucedido. A cor, ela tá alterada. O design também. Então, essa senhora, ela... Realmente passou a gostar mais, né? Porque ficou muito melhor, né? Sim, foi um trabalho de remoção química. Uma remoção elétrica. E, por último, a gente optou e agora está trabalhando com a remoção a laser. Ainda está em tratamento. Teve uma remoção de quase 90%, né? Sim. Então, assim, ela é muito grata porque, realmente, ela estava em depressão, né? Os netos falavam da sobrancelha dela, sim. E outros... Muitos outros casos, né? Dessa cliente. E no trabalho ao lado... Eu sei que você tem equipamento muito moderno, sofisticado pra emoção, né? Sim, sim. Faz há um ano eu adquiri uma máquina de remoção a laser. Ah, é mais rápida. Dá trabalho, mas é um pouco mais rápida. Mais eficiente. Isso, essa é a palavra. Mais eficiente. Porque é um trabalho que eu levaria anos pra eu conseguir um resultado que eu tenho como esse, numa despigmentação química ou elétrica, com laser eu consigo ir em cinco meses, seis meses. Então, assim, tanto pra mim quanto pra cliente, é um retorno, né? De uma vida, de uma autoestima muito mais rápido. Sim. E ao lado, a senhora ao lado? A senhora ao lado é uma micropigmentação fio a fio. Ai, que eu amo. Ficou super sutil, né? Muitas branquinhas me procuram. Ah, eu sou branquinha, sou loirinha como você, né, Maria Paula? A gente entra morrendo de medo e sai querendo fazer pra sempre. Então, assim, toda a minha carreira, todo o meu trabalho, eu sempre busco trabalhar com o que a cliente já tem, com um trabalho natural, sutil, né? Porque eu acho que a gente só tem que melhorar aquilo que já existe. Não tem que ter uma transformação, uma modificação, né? É grande. Sim. Principalmente no rosto, né? É que não tem como, né, gente? A pessoa fica arrasada. Sim. Bem, o próximo, produção, por favor. Aí a gente aqui, você tem a... Eu adoro, tá? Eu sou cliente. Vou aproveitar pra dizer... Ah, agora tem... Conta aí, Paula. Assim, os mais procurados hoje, né? Os alongamentos de cílios. Que eu também faço, né, Paula? Sim. Tirando uma grande dúvida, é muito bom o espaço agora pra reforçar que um alongamento de cílios bem feito de uma técnica correta não vai danificar os teus cílios, tá? Então, assim, muitas me procuram, muitas comentam, falam, coloquei uma vez, não vou colocar nunca mais. Porque caiu todos os meus fios naturais. Então, isso não... Do jeito que tem gente na rua fazendo qualquer coisa, né, Paula? Então, assim, uma técnica bem realizada, com materiais de qualidade, você não tem esse problema. Tem um efeito bonito, um efeito natural, ou um efeito de festa, que seria um volume, né? E continua com os seus fios saudáveis, né? É isso. Eu tinha muito... Temia mesmo, né? Principalmente porque quem é clarinho, os fios são mais fininhos. Sim. E hoje, deito lá e esqueço da vida, né? É, hoje tem... Os materiais evoluíram bastante, a qualidade também. Então, assim, se pode brincar com várias técnicas, mantendo os cílios saudáveis. Isso, exatamente. E ao lado, é uma sobrancelha? Ao lado, é uma micropigmentação de olhos, tá? Com efeito gatinho. Também, como a micro labial, tem crescido muito a busca. Antigamente, se fazia uma tatuagem mesmo, né? E tinha, assim, uma alteração de cor, que ficava verde, azul, né? Mas, olha só hoje. Hoje a gente tem... Coisa linda, né? Um efeito degradê, um efeito meio de sombra. E pode se brincar. É uma arte. É uma... É uma... A micropigmentação... Eu falo que... Eu brinco que a gente... Nós somos artistas, né? Ah, mas é mesmo? Porque você faz cada coisa, cada rosto. Sim. Eu fico impressionada. Bem, esses são alguns... Nós ainda temos a da tatuagem, né? Sim, sim. Mostra a tatuagem. Olha só, gente. Gente, esse trabalho, eu ainda estou, né? Essa cliente, ela está em tratamento. Mas, eu gosto de... Eu gostei, eu trouxe esse trabalho pra vocês. Por quê? É, primeiro, que os clientes de remoção de tatuagem fogem, né? Foge, que realmente é um procedimento doloroso, tá? Não é um procedimento tranquilo. Realmente tem um... É um pouquinho de trabalho, né? É um trabalho. Ah, mas depois que sai, né? E esse resultado, olha só. Essa tatuagem, acho que tem mais de 10 anos. É. E esse resultado é como... Três sessões, né? Nossa. Três sessões. Então, eu só rio. E a gente já conseguiu... Eu consegui degradar essa cor a 70%. Então, assim, tem solução, tá? É. Hoje, os profissionais de remoção têm crescido no mercado. E, graças a Deus, eu aqui na região, eu sou, creio que a pioneira, ou alguns dermatos que já trabalhavam, mas eu creio que eu tenho colocado esse procedimento mais acessível, né? Pra todo mundo poder fazer, pra atender, né? Sim, porque é um procedimento com custo um pouquinho elevado, devido também ao equipamento e capacitação e também a responsabilidade também, mas tem solução. É, eu vejo que aí não tem nenhum trabalho que você faça que não esteja super ligado à responsabilidade, né? Sim. Porque qualquer coisa na face é de alta responsabilidade. Muita responsabilidade. Porque imagina a pessoa com uma fita isolante na sobrancelha, como um monte de gente aparece aí, até no Facebook brincando, né? Sim, e assim, de alguns meses pra cá, graças a Deus, tem crescido bastante a procura. Eu fico feliz, não por remover. Eu queria que não tivesse nenhuma remoção. Mas feliz de que as clientes, elas estão se encontrando e estão achando que tem solução. Porque eu tenho clientes deprimidas, tem clientes com tratamento psicológico, então é muito sério. Então eu fico feliz por oferecer um trabalho que eu consiga devolver essa autoestima pra elas. É, eu sinto isso mesmo. Porque tem, às vezes a pessoa busca determinado valor, meu negócio é preço, aí vai lá, depois vai ficar mais caro, porque você tem que consertar. Então assim, estar na mão de um profissional realmente responsável e que vai executar o serviço com alta qualidade, eu acho que isso é o principal, viu gente? Bem, Paula, eu fico assim, agradecida por te receber aqui. Quero que você deixe as redes sociais da sua empresa e também o telefone pra contato. Eu que agradeço, Maria Paula, a oportunidade, né? O prazer de estar aqui, muito obrigada. Obrigada também, creio que eu consegui mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco da minha pessoa. As redes sociais, pra quem quiser conhecer mais, é paulapiresmicropigmentação, é no Instagram, e meu contato é o 971723833, né? Pode me ligar, chamar no WhatsApp, marcar um café, uma avaliação, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Sim, e eu fico muito feliz, viu gente, que a Paula me atende, por isso é que é do nosso grupo Business Promotion, Mulheres Incríveis, é uma profissional renomada, muito estudiosa, muito estudiosa, eu acho isso super importante. Bem, você que está aqui nos acompanhando, aproveita, marca as suas amigas, uma pessoa da sua família, que às vezes está lá querendo dar um up no visual, porque dá uma levantada, né Paula? Sim, sim, claro. Isso muda tudo, né? E não se esquece de se inscrever no nosso canal, eu agradeço a sua presença. Mais uma vez, eu que agradeço. E pra vocês, não esqueçam, estejam sempre conosco, e até a próxima. E até a próxima. O que é isso?